Hoje foi realizada a primeira reunião ordinária da Câmara de Vereadores aqui em Poços de Caldas. Atendendo ao artigo 90 da Lei Orgânica do Município, o prefeito Sérgio Azevedo participou da sessão e apresentou um balanço da situação de Poços de Caldas. Entre os vereadores, diversos assuntos foram debatidos, entre eles e principalmente com relação às mineradoras e barragens em nossa região. A repórter Angélica Zucauskas e o repórter cinematográfico Márcio Pinto estiveram por lá e chegam com mais informações. Vem que vem, Angélica. Olá, Luiz Felipe e a todos que acompanham o Plantão 47. A primeira reunião ordinária de 2019 realizada na Câmara Municipal trouxe como destaque a presença do prefeito Sérgio Azevedo, que falou da situação do município em vários aspectos. Entre eles, a questão financeira. O município aguarda repasses do governo estadual ainda para o mês de fevereiro. A situação não é boa, lógico, mas assim, dentro do controle, porque o que o governo do estado tem feito com os municípios, estão todos sofrendo muito. Então nós estamos na expectativa que realmente o governador possa cumprir o compromisso dele, que ele falou há poucos dias atrás, e que a partir agora do início de fevereiro ele colocaria tudo em dia. E é o que nós estamos aguardando. Até o momento ainda não aconteceu, mas nós acreditamos que possa acontecer sim. O presidente da Câmara, Carlos Roberto de Oliveira, falou da expectativa dos trabalhos para esse ano de 2019. Em termos do Poder Legislativo, as expectativas são muito positivas. Nós, inclusive, durante o mês de janeiro, já demos vários encaminhamentos aqui no Poder Legislativo, várias questões importantes, inclusive questões práticas, como, por exemplo, questões de acessibilidade, que nós já estamos, na verdade, promovendo aqui na Câmara, e outras questões que ao longo do ano nós vamos dar a conhecer. E ainda sobre a solicitação de uma audiência pública para tratar da situação das mineradoras de Poços de Caldas e região. Logo após essa tragédia, muito triste, realmente, ocorrida em Brumadinho, nós tivemos várias pessoas que nos questionaram, questionaram os vereadores, acerca das mineradoras e das várias barragens que temos em Poços de Caldas na região. Então, achamos por bem, através de alguns vereadores, o vereador Lucas, por exemplo, que nos procurou, solicitando esta audiência. Então, estamos colocando aqui hoje um requerimento e aprovada a audiência, com certeza será aprovada, ainda esta semana, marcaremos a data para a sua realização. O vereador Álvaro Canhane fez um pedido de informações sobre a construção de uma barragem na zona leste da cidade. A preocupação da gente é antiga, e estamos retornando agora com as barragens urbanas, mas a minha barragem é outra, é a segurança para a população. A vereadora Maria Lígia Podestá fez moções de apelo sobre a fiscalização das indústrias nucleares do Brasil. É uma preocupação, imagino agora, de todos os brasileiros, principalmente para nós mineiros, que temos tantas barragens e tanta preocupação, porque sempre aí está acontecendo um desastre, e isso deixa a gente preocupada. Então, como eu tenho essa chance de perguntar diretamente para eles, é o que nós fizemos, e eu espero que os colegas vereadores aprovem e também venham junto comigo participar desse questionamento. Já o vereador Paulo Tadeu questionou sobre os fornecedores que não receberam do município no final de 2018. O sentido é procurar saber se houve quebra da hierarquia de pagamentos, da cronologia de pagamentos, se houve fornecedores que foram privilegiados por decisões ilegais e, sobretudo, quais os fornecedores que deixaram de receber e que ficaram nos restos a pagar para o ano de 2019. E o vereador Lucas Arruda, por sua vez, apresentou um projeto de lei sobre penalidades para quem cometer trotes contra o SAMU. Nós estamos colocando esse projeto de lei, ainda vai tramitar na Câmara Municipal, mas ele seria importante para evitar e diminuir esse número de trotes, que, na verdade, não poderia nem existir. Então é isso, estes foram os destaques da primeira sessão da Câmara de 2019. As imagens são de Márcio Pinto, Angélica Azucalcas, para o Plantão 47. É, está de volta então, viu? Está de volta a sessão da Câmara de Vereadores, relembrando que durante todo esse período que houve esse... não pode nem se chamar de férias, né? Esse recesso parlamentar aí, o trabalho ainda foi contínuo, né? Os vereadores, na teoria, deveriam estar todos trabalhando e tudo, e eu espero que tenha sido desta maneira.